Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Agora minha pergunta pra você é o seguinte, esse vazio e essa recuperação, essa força, ela precisa nascer, talvez não nasça da religião, mas ela precisa nascer de Deus? Ela nasce de Deus, mesmo quando o cara não sabe que é de Deus que aquilo está nascendo. E me ajuda a entender isso. Aquele que ama é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então mesmo que você não chame de Deus, quando você opta pelo amor que não é romântico, não é sedução, isso aí é uma outra forma de amar, tem a ver com o mamífero reprodutor e com outras coisas. Mas o amor genuíno é uma escolha, é uma escolha de quem você quer ser, é uma escolha de que caráter você quer ter. E isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, pode estar lá na ilha de Páscoa, nunca ouviu falar de Deus, de Jesus, do jeito que, por exemplo, eu falo. Mas o cara fez uma escolha e eu já estive em tribos indígenas bem originais há 40 e tantos anos atrás, eu ainda era um jovem. E eu via aquele pessoal, muitos deles, meu Deus, não sabiam nada, mas amavam. Cuidavam da mulher, cuidavam dos filhos, cuidavam da caça da casa, se divertiam uns com os outros da maneira mais limpa, não tinha nada que gerasse briga. O cara ficava ancião lá com 35 anos, ele formava a roda dos anciãos, sentavam para se divertir, conversar, histórias de caça, do mato. E os filhos aqui iam caçar, as mulheres trançando, fazendo outras coisas, tudo lindo. Eu comecei a olhar para aquilo e a minha tese de ordenação ao Ministério Presbiteriano, quando eu tinha 20 anos, e me pediram uma tese para me ordenarem, aí eu escolhi uma tese que, resumindo o tema, era o seguinte, era a relação de Deus, das pessoas com Deus, fora de qualquer conhecimento religioso. E aí a minha tese era essa, baseada, claro, em Jesus e no Evangelho. Porque o critério final do Evangelho, quando Jesus fala, a única vez que ele fala mesmo de um juízo, ele chega e diz que, naquele dia, vão ser separados uns dos outros, como um pastor separa no campo os cabritos das ovelhas. Aí ele diz, que então se dirá às ovelhas, vinde, benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes do Big Bang, desde antes da fundação do mundo. Aí eles disseram, mas por quê? Nós nunca te conhecemos, nós não sabemos quem tu és. Aí ele disse, a razão é porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu fui forasteiro, refugiado, vocês me abrigaram, quando eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive preso, vocês foram me visitar, quando eu estive enfermo, vocês foram me ver. Aí eles disseram, mas quando, Senhor, tu estivestes assim? Ele disse, todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer outro pequenino irmão na terra, era a mim que vocês estavam fazendo. Aí disse para os outros, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e vocês passaram, eu tive a mesma coisa, e vocês não reconheceram a eles, mas como a gente sempre soube quem tu eras? Ele falou, mas vocês nunca me viram. Uma frase constante de Jesus, quando fala-se, por exemplo, em Mateus 7, do cara que curava, expulsava demônios, e profetizava, e fazia todo esse show, e aí ele disse, naquele dia muitos virão assim para mim, e eu lhes direi, eu nunca vos conheci, eu não sei quem sois. E aí eles vão dizer, mas como? Em teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele disse, não, vamos para lá, eu não sei quem vocês são, porque vocês vivem da prática da iniquidade, da mentira, então vocês não têm parte comigo. Então o evangelho é muito simples, e ele abre um escopo universal. Cristo é universal, e não precisa, não é da universal, mas é universal. E ele não precisa que ninguém tenha e marque os direitos autorais dele, não, ele só faça alguma coisa. Não, ele está fazendo agora, em todos os lugares da terra, Deus não é geopolítico. Sim, então por que, Caio, há essa leitura que foi feita desse evangelho, que é uma dessas igrejas evangélicas, que se utilizam às vezes desses textos para, dizendo, você tem que estar nessa casa, você tem que estar nesse lugar, você tem que estar debaixo desse guarda-chuva, porque senão nada disso, senão você não vai ser atendido. Por que essa, da onde surgiu essa leitura e por que isso? Isso aí sempre houve em todo o paganismo humano. Isso é coisa de bruxo, que quer controlar a alma, aí eles injetam medo no cara, um monte de juízos, eles inventam uma quantidade enorme de transgressões, que não tem nada a ver com o evangelho, aí o sujeito não se preocupa mais nem com o evangelho. Depois disso, a preocupação dele, o compromisso dele, é frequentar o lugar, é obedecer ipsis literis, o que aquele líder, na maioria das vezes, trêslocado está falando, e cumprir o que ele fala profeticamente, em nome do Senhor, aí pode ser uma coisa contra o evangelho. Mas o pessoal também não é estimulado a ler e compreender por si só. Ninguém quer que as pessoas aprendam a andar com as próprias pernas, porque isso gera uma liberdade, dá uma autonomia, gera consciência. Pastor evangélico, claro, não são todos, mas infelizmente hoje em dia, talvez 90% deles, não queiram que as pessoas aprendam o evangelho e andem com as próprias pernas e entendam que igreja não é prédio, que cobertura espiritual não é telhado, não é ter ninguém dizendo, eu te abençoo, eu te amaldiçoo, porque ele também não tem nenhum poder sobre mim, a menos que eu entregue a ele essa disposição. E não é que ele vá fazer nada, é que eu vou me entregar a maldade dele e com medo do que ele diz que me acontecerá. E dízimo e dinheiro, que quando a igreja é modesta, ela só lembra o dízimo no fim do culto. Se quiser, bota aí. Se quiser, não. Tem que botar, porque senão você pode perder as bênçãos de Deus. E aí tem as igrejas caçaníca, que são verdadeiros cassinos religiosos, onde o cara toda vez que vai tem que botar dinheiro e quanto mais ele quiser receber grana, mais grana ele tem que pôr. É uma relação de dinheiro com dinheiro. Prosperidade é dinheiro. Você tem duas mil pessoas num lugar, você conta essa história, aí diz que tem que tocar a trombeta de Josué para derrubar os buros de Jericó da tua vida. Aí eles te dão aquela trombeta muito mal feita, mas você tem que deixar mil reais lá, dois mil, aí vai, dá para você comprar a fábrica de trombeta. São milhares e milhares de reais e de dólares. No meio de dois mil, três mil, haverá sempre uns cem, estatisticamente, que com aquilo ou sem aquilo, mas com a motivação de dizer Deus está comigo e eu vou ganhar, ele dá uma prosperada. Aí ele começa a ir lá na frente e testemunhar, olha, eu botei aqui na campanha dos 318, tal, 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 isso, isso, e olha só como é que eu ganhei um ano, eu dei uma prosperada. Aí vai estimulando aquele bando de gente que não pensa, ignorante, a fazer a mesma coisa. Tem gente que fica lá a vida inteira e não rola nada, só piora, piora, piora. Agora, eu fico... Eu pego meu celular rapidinho ali, anotei umas coisinhas que eu quero muito perguntar para o Caio, mas tem uma coisa, Caio, que me faz, faz eu me questionar a respeito disso. Obviamente, tem ali no meio, não tenha dúvida de que existe uma motivação equivocada e financeira para essa manipulação, mas, por outro lado, é incontável o número de histórias de pessoas completamente desacreditadas que quase precisavam dessa disciplina para conseguir respirar e sair do fogo do poço. Pessoas que colocam lá os seus mil reais, mas, por isso, elas também acabam seguindo, elas acabam melhorando de vida. Porque elas... Ganou o objetivo. Entram na linha, o pai para de bater na esposa, começa a ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, sai do mundo das drogas. Obviamente, não estamos agora vendo a motivação do pastor. Eu estou falando mais esse... Do fenômeno. Do fenômeno. De recuperação humana. E aí, como é que faz? Eu fico, eu, pessoalmente, dividido, porque eu vejo o benefício. E, obviamente, também vejo a intenção. Entendeu? Como é que você, que passou por esses lugares, trabalha isso? Do mesmo jeito que eu te falei daquele negócio do pessoal que diz eu fiz em teu nome, e Jesus disse eu nunca vos conheci. São dois grupos. Tem aquele que manipula, e que Jesus diz aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Mas eu profetizava, eu curava, eu isso, eu aquilo. E Jesus disse, olha, eu não sei quem você é. Isso é um lado. O outro lado é que tem as pessoas que foram curadas, que foram beneficiadas, que foram ajudadas, e, negavelmente, é como se Deus passasse por cima do maluco, do lobo. Entendi. A Maria não tem nada a ver com isso. Ela é sincera, ela é honesta, ela quer, de fato, melhorar. O sujeito está aflito porque ele não consegue parar de beber, ele gostaria. Então eu vou dar um jeito disso acontecer. Acontece, porque o cara começa a pensar de fato em Deus. Claro. E aí ele ganha uma motivação que é a mais poderosa de todas na Terra para ele se levantar, andar, seguir, progredir, ainda que as próprias motivações dele sejam rasas. Agora, é Deus, é ele mesmo, ou essa força dele mesmo é Deus? Não, é ele mesmo, na maioria das vezes, porque o poder da automotivação e da indução motivacional praticada em nome de Deus, ainda que com métodos todo perversos e motivações todas equivocadas e com objetivos bandidos no processo, são verdadeiras quadrilhas às vezes, mas as pessoas que foram lá e que vão lá estão querendo se ajudar, cada um tem seu limite de compreensão. Aí tem um que só pensa em melhorar de vida, comprar um carro, conseguir refazer os dentes, isso e aquilo, cada um tem sua agenda, tem sua pauta. Sim. E é motivação pessoal. Outros, no entanto, além da motivação pessoal, começam a desenvolver uma fé que transcende a motivação pessoal. Essa fé é que vai operando coisas, às vezes, extraordinárias na vida das pessoas, mas ela continua pensando que aquele lugar, que aquele endereço, que aquele CNPJ, que aquele teto, que são aqueles caras, embora eles não tenham nada a ver, eles foram só os grandes motivadores de modo errado, que produziram na pessoa esse desejo de superação e elas foram adiante. Foi o gatilho, né? Foi o gatilho, na maioria das vezes. E em outras vezes, no processo do gatilho, o cara acaba encontrando. Aí o que acontece? Essas igrejas têm as portas tão largas na frente quanto no fundo, na porta dos fundos. o que acontece? O cara entra, fica ali um ano, aí ele começa a ouvir outras coisas aqui e ali, aí ele diz, bom, eu tinha que ter passado por aqui, mas aqui não é o meu lugar para ficar. Então, eles acabam procurando outros lugares mais tranquilos, mais lúcidos, não abusivos, onde, por mais que eu ache que não é a melhor coisa, mas eu tenho que reconhecer que é infinitamente melhor do que onde o cara estava e que ele vai melhorar indo para ali.